Bacana que tu vai ver agora. Pense numa camaçada de pau que esse camarada levou. Agora pensa numa surra vendada. Eita, meu. Foi pau na cara, pau no lombo, pau nas coisas. Pau com força, rapaz. Com força. O camarada apanhou, viu? Foi lá e mandou a caroa. Agora presta atenção como é que foi. Ele entrou pra assaltar uma casa lotérica. As funcionárias, ô mulher macho, meu amigo. Ô mulher machada, rapaz. As meninas seguraram esse caba. Agora foi pau. Foi pau, meu amigo. Acamaçada de pau. Ô mulherquinha, tá rochada. Bora, bora ver, bora aí. Ele aproveitou quando a funcionária retornava do lanche e entrou com ela na parte interna do atendimento da loteria. A funcionária perguntou o que ele queria, ele se aproximou do caixa, ela se distanciou e ficou observando. E ele ficou fazendo algumas perguntas, estava com sintomas como se tivesse drogado, e ela pegou o rádio e chamou o observador de fila e pediu que ele solicitasse a polícia. Aí ele foi, deu um bote e tomou o dinheiro e as contas que o rapaz estava fazendo o pagamento. Aí a funcionária já tinha percebido, ficou observando ele, viu que ele não estava armado, aí elas próprias dominaram. agora há suspeitas que existia do próprio, um outra pessoa dando guarita na parte externa da loteria. E o próprio, o próprio meliante que foi preso, disse que se tratava de um Daniel. Zanito, você se surpreendeu com a atitude das funcionárias, a ação rápida delas, a coragem? Sim, sim, não se deveria ter feito isso, ter feito a reação, mas que até é digno de elogio, pois elas disseram que estavam observando se eles possuíam alguma arma. Teve a certeza que não tinha, aí elas fizeram aquela ação, de todas ter, as seis funcionárias reagiram e acabaram dominando ela, ele. Terminou sentindo orgulho delas? Muito, muito, parecia as panteras. Rapaz, eu estou vibrando aqui com a situação. Pensa, ô mulher macho, bota aí de novo o vídeo. Ô mulher rochada, meu amigo. Rapaz, teve um que deu uma gravata no camarada, viu? E toma pau, e soca de um lado, e muda o outro, puxa na camiseta, joga o cabo em cima. Ô mulher macho, meu amigo. Deu mal, rapaz. Olha, todo mundo fizer assim, infelizmente não pode fazer, né? Porque é perigoso, mas olha só. Todo ladrãozinho safado, levasse uma camaçada de pau dessa, meu amigo. É, então, olha, o covarde querendo dar na mulher. Tome, olha, agora ela é forte, viu? Chega um agora, olha a gravata que ela vai dar lá, olha. E meu amigo, pegou pelo pescoço e jogou no chão, meu amigo. E toma, parecia um zurubu na... Parecia um zurubu, olha. Parecia um zurubu em cima da carniça. E é pau, e é soco. Tome, chegou outro, tem uma joelhada, subiu por cima, olha. E toma, pega.